Por que que essa bandida viu em mim? Ela brisou no pretinho Será que ia me querer se eu não tivesse assim? Cheirou os tatuados roncando novinho De evoqueira nas pistas com a pola branquinha Vou perguntar se ela se lembra Nas antigas quando me deu volta Vou ver como que tá minha quebra Por que que essa bandida viu em mim? Ela brisou no pretinho Será que ia me querer se eu não tivesse assim? Cheirou os tatuados roncando novinho De evoqueira nas pistas com a pola branquinha Vou perguntar se ela se lembra Nas antigas quando me deu volta Vou ver como que tá minha quebra Por que que essa bandida viu em mim? Ela brisou no pretinho Será que ia me querer se eu não tivesse assim? Cheirou os tatuados roncando novinho De evoqueira nas pistas com a pola branquinha Vou perguntar se ela se lembra Nas antigas quando me deu volta Nas antigas quando me deu volta Vou ver como que tá minha quebra Por que que essa bandida viu em mim? Ela brisou no pretinho Será que ia me querer se eu não tivesse assim? Cheirou os tatuados roncando novinho De evoqueira nas pistas com a pola branquinha Vou perguntar se ela se lembra Nas antigas quando me deu volta Vou ver como que tá minha quebra